Olá pessoal, começa aqui mais um programa especial saúde. Hoje vamos abordar e esclarecer temas em relação a um assunto que preocupa todos nós, que é a saúde financeira. E o nosso convidado é o Luciano Weichenberg, consultor de planejamento financeiro pessoal e palestrante, graduado em administração de empresas, com MBA em finanças e especialização em finanças pessoais, além de certificação CFP, Certified Financial Planner, maior certificação do sistema financeiro brasileiro. E indicação de um queridíssimo amigo jornalista internacional, Ricardo Seteon. Luciano, que honra tê-lo aqui para a gente poder falar um pouquinho desse tema que o Ario Bolso efetivamente sempre preocupa, mas nessa época preocupa ainda mais. Obrigado por aceitar o convite, Luciano. Elias, boa tarde, boa tarde ao pessoal que está assistindo. Agradeço pelo convite, agradeço esse nosso amigo em comum, o Seteon, que é um ótimo jornalista e amigo também querido. E acho que vai ser um prazer falar de um assunto tão importante, mais importante ainda nesse momento que a gente está vivendo de crise financeira e de saúde. E sabe que, apesar da situação caótica que a gente vive, é um bom momento que é propício para as pessoas cada vez mais procurarem ajuda para organizar sua vida financeira para momentos como esse e para o futuro também, né? Perfeito. Luciano, hoje efetivamente o que é que mais preocupa aquele, né, que ou está sem trabalhar ou efetivamente o negócio não prosperou em função dessa situação, teve que demitir, teve que fechar, ou efetivamente está preocupado com o emprego ou perder o emprego. O que é que mais preocupa hoje, já que você, né, dentro das conversas que vem fazendo, das orientações que vem fazendo em relação a finanças pessoais, tem conversado, tem traído, tem contraído muitas informações em relação a isso. Esse movimento que eu venho acompanhando há algum tempo já, né, eu tenho minha consultoria há dois anos, mas agora ele intensificou, né, e vou te falar que o grande assunto, o assunto do momento é realmente a reserva de emergência, né, é uma coisa que eu sempre falei, né, acho que as pessoas sabem também da necessidade de você ter uma poupança, né, de ter uma reserva, porque a gente brinca para uma dor de barriga, e a dor de barriga chegou, só que chegou de maneira generalizada. Então, seja por perda de emprego, por redução do próprio salário no emprego, né, tem muitas empresas que estão aderindo ao programa do governo de redução temporária do salário desse profissional, ou perda de faturamento de um autônomo, de um profissional liberal, de empreendedor, o certo deveria ter um socorro da sua própria reserva de emergência, e que eu gosto de chamar de reserva de paz, é para você ter paz, né. No momento de emergência. Mas como o brasileiro não tem educação financeira e não foi acostumado, não foi ensinado a criar sua reserva de emergência, as pessoas estão passando dificuldade que poderiam ser evitadas ou mitigadas, pelo menos, né. Perfeito. Bom, também é um momento de reestudar, né, esse dia a dia, né, esse investimento mensal que a gente tem. A reeducação financeira pode começar por que ponto? Eu diria que o principal instrumento, o principal exercício que todos nós temos, né, que ter na ponta da língua é qual o tamanho da sua renda, ou seja, quanto entra de dinheiro, né, todo mês e qual o tamanho da sua despesa. E é estranho até, né, dizer que as pessoas, elas têm uma ideia, mas realmente elas não sabem, né. Quando eu faço mapeamento com os clientes, que a primeira informação é essa, as pessoas normalmente falam valor até com uma certa confiança, uma certa assertividade, né, mas quando a gente vai entrar no detalhe depois, né, com planilhas, com extratos, com informações detalhadas, a gente vê que essa despesa normalmente é muito maior, né, até porque a vida é muito corrida e as pessoas não têm tempo ou não investem tempo na sua gestão financeira. Eu diria que começa do começo. O começo é realmente saber o tamanho do seu orçamento mensal, se sobra dinheiro, se falta ou se tá no zero a zero. E o segundo passo seria você também saber qual o tamanho do seu patrimônio. Seu patrimônio, ele é constituído de patrimônio financeiro, que você construiu com aplicações, conta corrente, previdência, menos dívidas que você tenha financeiras e você também soma o patrimônio de imóveis e veículos, menos o que você tem de financiamento em aberto, né. E as pessoas também normalmente não têm noção de qual que é o tamanho do patrimônio. Então, eu diria que começa por esses dois exercícios básicos, mas que, e aí, a partir daí, né, dá pra se fazer uma primeira avaliação, um primeiro diagnóstico da situação dessa pessoa, dessa família. Perfeito, muito bom. E também, Luciano, a gente, isso, por exemplo, eu tenho feito, acredito que você também, né, e quem nos acompanha também, aquela planilha de custos mensais, né, então é uma escola que não dá pra mexer, alguns pontos não dá pra mexer, plano de saúde nem pensar, né, em cortar. Então, qual é o ponto que a gente pode começar a fazer uma redução do custo de vida de cada um? Então, Elias, você foi, né, perfeito nessa afirmação da utilização da planilha pra categorizar, enumerar quais são as despesas que você tem. Então, só assim, por mais que, né, seja um exercício no início chato, só assim que você vai poder ter com certeza, com clareza, quais são as categorias de despesa que você ou sua família estão despendendo mais, né. O que é esse primeiro exercício? Eu gosto também de categorizar o que é despesa fixa, o que é despesa variável, e aí eu vou explicar um pouquinho de cada conceito, tá? O que que são despesas com financiamento e despesas com dívidas, tá? Por que que é importante fazer essa categorização? Porque, a partir deste momento, você vai poder entender quais são as despesas que você tem oportunidade pra mexer, reduzir, cortar e quais não, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de cada um desses tipos pra ficar bem claro pro público, né, o que que é cada um desses tipos de despesas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de despesa fixa, a gente pode tomar como base aqui o condomínio, o aluguel, a escola. Então, assim, esses são os tipos de despesas que você até pode cortar, mas você vai ficar inadimplente. Seu filho não vai ter educação na escola, né, ou vai ter algum problema futuro. Então, eles chamam de despesas fixas, que é, faça chuva, faça sol, são obrigações que você tem que pagar, o aluguel, o condomínio, o IPTU. Essas são despesas mais difíceis de você cortar ou de você reduzir. O que você pode fazer, lógico, ah, vou mudar de casa, vou mudar pra uma casa mais simples que tem um condomínio e um aluguel mais barato. Tudo bem, só que você não faz isso da noite pro dia também. Ah, vou mudar de escola, também não faz da noite pro dia. Quando a gente pega as despesas variáveis, aqui, como o próprio nome diz, são despesas que não estão muito na nossa gestão ou a gente vai gastando sem ter um benefício específico ou fixo. Então, por exemplo, despesas com lazer, shows, cinema, restaurante, dependendo de onde você vai, da periodicidade que você vai, você vai ter um gasto maior ou menor. Tá no seu controle, ou seja, você pode reduzir ou aumentar isso e normalmente são gastos mais relacionados ao supérfluo. Então, eu diria que a grande oportunidade está nos gastos variáveis. Financiamento. É uma despesa da sua escolha, então vou financiar um carro, vou financiar imóvel. Isso tem um custo mensal, embutido dos juros. Você que vai escolher, primeiro, tamanho, o valor do imóvel, quanto tempo você vai financiar, se essa parcela cabe no seu bolso ou não. E o mesmo serve para as dívidas, que é a quarta categoria, que, por exemplo, você fica usando o cheque especial do banco. Cheque especial é um empréstimo do banco, ele não é seu. Você usa o rotativo do cartão de crédito, ou seja, você não paga 100% e fica usando o empréstimo do cartão. Tudo isso são custos de dívida. Então, quando eu olho essa visão quadridimensional, vamos chamar assim, com essas quatro categorias que eu citei, aí sim, eu e o cliente, a gente passa a ter uma clareza muito grande do que a gente está falando. E aí começa a aparecer oportunidade do que pode ser reduzido, cortado, mitigado, e também oportunidade de renegociação de dívida, de renegociação de financiamentos. Perfeito, muito bem. Bom, dois pontos que você trouxe muito importantes aqui. Um deles é justamente, nós temos as dívidas fixas, as variáveis, mas há uma realocação de verba também. Por exemplo, dúvida da verba do combustível, da manutenção do carro, que nesses momentos, talvez, se você fosse fazer com mais constância, você efetivamente está sobrando um pouquinho de dinheiro. Então, nessa hora, essa verba que pode ser realocada, você sugere que ela vá para que linha? Os custos essenciais é que todo ser humano deveria não abrir mão, não poderia abrir mão, seria saúde e garantia da tranquilidade financeira e que vai gerar tranquilidade mental para a sua família. Bom, saúde, simples, tão simples quanto eu ter um plano de saúde. Ah, é o melhor do mercado, é o médio do mercado, é o pior do mercado? Não importa. Você tem que adequar o seu bolso, mas eu sugiro que se dê prioridade à saúde em vez de entretenimento, de lazer e de outras coisas que, lógico, são importantes, mas a saúde só dá valor quando a gente tem um caso grave. Quando a gente se fizer em uma consulta, em um exame, que são coisas triviais, normalmente, a gente não dá valor. E a gente procura, normalmente, um plano de saúde que tem um reembolso de consulta ou de exame elevado. E está errado, porque o plano de saúde vai ser de extrema funcionalidade e você vai separar o joio do trigo, quer dizer, se ele é bom ou se ele é ruim, no momento de alta gravidade, no momento de coronavírus, no momento de um transplante, de uma cirurgia grave, de um acidente, coração, etc. Então, é, a minha recomendação é, não meça os esforços para ter um produto bom com o que você possa pagar, mas não economize no plano de saúde e gaste em outras coisas supérfluas. Diria que a principal mensagem da nossa conversa é, antes de comprar imóvel próprio, de fazer uma viagem ao redor do mundo, de ter o carro do ano, etc. e tal, se você é uma pessoa responsável por você e também por outras pessoas, tenha um seguro de saúde bom e tenha um seguro de vida bom e completo. Lógico, tudo adequado à sua capacidade de pagamento. Excelente, excelente. Olha, nesse momento é muito importante essa sua orientação, em especial para focar na saúde, na importância de ter uma assistência de saúde importante, que o problema, infelizmente, ele está sempre possível de acontecer, a gente tenta postergar, enfim, mas isso é possível de acontecer. E, em especial também, essa sua orientação ao seguro de vida, porque o brasileiro, me parece que ele nunca prioriza isso, coisa de norte-americano, lá sim eles têm, mas nós não priorizamos. Por exemplo, e muitas vezes também, pode começar um pouco mais tarde, aliás, tem um biografado meu, doutor Afonso Hennel, da SEMP Toshiba, agora a SEMP TCL, que é um dos homens... Conheço de nome muito famoso, grande empresário, né? Muito, um dos homens mais bem preparados, estou lançando agora o segundo livro dele, ele reassumiu a empresa aos 83 anos e transformou a SEMP Toshiba no monstro da SEMP TCL, mas ele diz uma frase maravilhosa, antes tarde do que mais tarde, né? E outra também, brilhante, né? Que essa vai ser boa pra você, né? Que o primeiro prejuízo é sempre o mais barato, né? Então, se tiver que cobrir o banco, cobre logo, porque mês que vem é o que você deve mais alguma coisa. Então, em relação a isso, o plano de saúde tem hora pra começar? Por exemplo, quem tá na faixa dos 60 anos, é tarde, ainda é tempo? É tarde, mas antes tarde do que mais tarde? Que orientação você passa? Eu diria que tem duas frases, tem essa dele, né? Antes tarde do que mais tarde, porque o prejuízo vai ser maior, não é que pode ser maior, será maior. E a segunda certeza é que você não precisa resolver tudo que você não fez da noite pro dia. Começa passo a passo. Lógico que seguro de saúde e provavelmente seguro de vida, como eu falei, são as coisas mais importantes que você não pode deixar pra amanhã. Então, eu prefiro que você invista seu tempo em olhar um seguro de saúde e um seguro de vida do que você invista seu tempo pra olhar investimentos. Que é também importante. Mas o impacto na sua vida, ele é muito maior de seguro de saúde e seguro de vida, que são coisas que não são controláveis. Você não tem gestão. Investimento. Você pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas não é isso que vai te matar. Então, o seguro de vida também é uma forma inteligente de você pagar um pouquinho ao longo da vida, né? Você vai escolher o tamanho da cobertura, e essa cobertura, por exemplo, ela pode só garantir o tamanho do seu inventário pra quem ficar, ter que pagar esses impostos pra poder acessar os bens pra poder continuar vivendo, né? Ah, vou vender um apartamento, vou usar uma aplicação. Quando tu tem inventário, o seu cônjuge, o seu filho, né? Quem é o seu descendente, não pode utilizar nada. Então, o seguro de vida, eu falo que ele é importante em vida, né? Ele é importante pós sua morte pra garantir o sustento da sua família, mas se nada disso servir pra você, ainda assim, uma coisa que não vai se fugir é o custo dos impostos, né? É uma forma que se diz, né, que nada, a única certeza que a gente tem são morte e impostos, death and taxes, né? Eu concordo totalmente. Perfeito, sem dúvida, você tem experiência pra bancar essa afirmação. Outra orientação importante também, Luciano, que você passa agora pros chefes de família, né? Ou pras mulheres que comandam a casa, têm filhos, é que tipo de segurança que a gente pode pensar pro amanhã no filho, né? Um tipo de investimento que garanta a formação universitária ou uma aposentada. Como é que a gente pode ir? Que tipo de caminho é o melhor pra gente garantir o futuro dos filhos? Tá. Eu digo o seguinte, eu gosto de falar que tem três caixinhas que você tem que cuidar do seu dinheiro ao longo da vida. Tem a reserva de paz, que a gente já falou aqui no início, né? Que aí depende do tipo de remuneração que você tem, se ela é garantida, se ela é fixa, se ela é variável, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, mas aí de seis a doze meses das suas despesas mensais deveriam estar guardadas, investidas nessa reserva de paz. E aí depois, passou isso, vai pra segunda caixinha, essa é a reserva de projetos de vida e pra terceira caixinha que é a reserva de independência financeira. Qual que é a diferença? Projetos de vida. Ah, eu quero pagar o MBI pro meu filho no exterior, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro, quero fazer uma viagem por ano e vai sair dessa caixinha. E a terceira caixinha de independência financeira é eu quero, com uma certa idade, 60 anos, 70 anos, 80 anos, não importa, cada um vai decidir o seu, ter uma renda garantida que seja proveniente da rentabilidade das minhas aplicações de 10 mil reais por mês. Então, é importante você ter essa visão de quais são os objetivos seus e da sua família, de curto, médio e longo prazo, pra gente começar a direcionar os esforços e pra você ter motivação pra fazer. Então, é isso que é um trabalho importante que eu faço, ou do consultor financeiro faz, não é só investe aqui ou poupa aqui, é como que a gente engaja as pessoas de forma comportamental, que pra mim é o que determina toda a nossa gestão financeira, e é um incentivo pra essa pessoa não perder o foco ao longo da vida, porque é um trabalho de longuíssimo prazo. E aí sim, quando você fala assim, ó, o que tem que investir? Aí eu acho que tem que investir pro longo prazo, pode ser pro teu filho, por exemplo, em previdência, porque a previdência não entra em inventário, a previdência hoje não paga em TCMD, que é esse imposto de transmissão, e você pode ter um imposto de renda muito reduzido, por tudo com menor imposto de renda, se você se planejar adequadamente. Muito bom. Antes da gente seguir com outras colocações, você falou da previdência. Hoje, você acredita que a previdência privada seja mais confiável que a previdência pública, não é? Sim, eu diria que, infelizmente, a previdência pública do governo, que é bancada pelo governo brasileiro, independente do governo aqui, sem nenhum tese político, não é algo confiável. A gente viu todas as discussões ao redor da reforma da previdência, a quantidade de conteúdo político envolvido, e a economia que foi conseguida, mas poderia ter sido conseguida antes, só que essa economia, por exemplo, agora tende a ser investida no combate ao coronavírus. A gente vai voltar para a mesma situação, a situação de déficit fiscal, que eu diria que eu não botaria a minha aposentadoria, a minha independência financeira na mão de qualquer governo, não é só do brasileiro, de qualquer governo, porque pode ter mudança de regra, a população cada vez tem uma expectativa de vida maior, então é uma situação que não está no seu controle. Então eu sugiro que, independente de você ter a aposentadoria pública, se você recolhe como autônomo, ou se você foi funcionário, é executivo e é recolhido compulsoriamente do seu salário, constitua a sua reserva, a sua previdência privada. Luciano, você também falou em dívidas, em financiamentos, e vira e mexe, eu sou corrente de Senibanco, você também, todo mundo que nos acompanha aqui, a gente recebe propagandas, assistindo também na televisão, olha, você está devendo num banco, faz o seguinte, vem aqui, a gente faz um bem bolado, com uma taxa melhor, com mais prazo, ou seja, agora vem as ofertas, para tentar solucionar, obviamente, uma situação difícil. O que é que você orienta para quem está enrolado no cartão de crédito e no cheque especial, que eu acho que são os vilões dessa situação? É o que você falou, cheque especial e cartão de crédito são os grandes vilões do sistema financeiro nacional e você, cliente, tem que fugir disso. Fugir como? Primeiro, você vai negociar com o seu gerente, acho que hoje, dada a situação de pandemia, os bancos estão muito preocupados com o crédito dos seus clientes, com a situação de crédito, porque pode estar um grande problema para o resultado dos bancos, se tiver uma quebradeira geral, as pessoas não pagarem suas dívidas, os bancos estão mais atentos e até convocando alguns clientes para renegociar, para dar algum prazo de carência sem pagamento, três, quatro meses, no caso de PJ, seis meses, e reduzindo suas taxas de maneira mais rápida, vamos dizer assim, porque em períodos normais você quer negociar com os bancos e eles não querem ouvir. Então, eu diria que para todas as pessoas é o momento de negociar com o seu gerente, de negociar com a pessoa lá que te atende nessa instituição, seja um banco ou uma outra instituição financeira, porque os bancos estão abertos e estão preocupados em receber o dinheiro e também com a questão da taxa de juros do Brasil cada vez caindo mais, a gente está hoje em 3% ao ano, teoricamente as taxas de juros cobradas em empréstimos deveriam cair, o que não acontece rápido, mas tem algum espaço para reduzir. Aqui eu falo da dívida de cheque especial e cartão, mas todas as outras dívidas também, em empréstimo pessoal, empréstimo consignado, o próprio financiamento imobiliário tem espaço para negociar. E qual que é a grande arma que o consumidor ganhou nos últimos anos? A concorrência. Então a gente tinha 5, 6 grandes bancos dominando o mercado, eles continuam dominando o mercado, só que hoje você tem mais de 200 fintechs, bancos digitais, instituições de crédito digitais, competindo por esses clientes e ganhando muitas vezes essa competição. Isso faz com que os bancos fiquem mais amistosos nessa negociação, porque eles sabem que existe a portabilidade, ou seja, se não está bom para você naquela instituição, você pode conversar com outra instituição e essas instituições vão combinar entre si a portabilidade, ou seja, ela vai trazer a sua dívida para essa nova instituição, lógico que deveria trazer com uma taxa mais barata. E é importante quando você negociar isso, você ver que tipo de cobrança ou de tarifa também tem botido aí. Porque às vezes nessa portabilidade, por exemplo, do imóvel, tem uma reavaliação do imóvel que vai custar 5 mil reais. Isso tem que estar dentro do cálculo que você vai fazer para ver se vale a pena no final das contas. Então assim, você pode fazer isso de uma maneira individual, bater na porta dos bancos, ligar, entrar em contato via app, etc. E você pode contar com a ajuda de um consultor especializado que tem mais experiência também e tem os seus parceiros comerciais que renegociam dívidas para poder te trazer esse benefício. O ponto é, saia da zona de conforto e vá atrás de melhorar o seu fluxo financeiro. Sem dúvida. Eu tenho certeza também, Luciano, que a tua função como consultor financeiro, ela efetivamente vai ganhar um peso ainda mais importante. As pessoas vão entender que tendo um consultor automaticamente a vida pode ficar mais organizada e mais barata. Então eu tenho certeza também que a tua área de atuação vai ter um crescimento absurdo em relação a isso. Bom, efetivamente, você falou bem, tem algumas instituições financeiras mais recentes, mais novas, com estruturas mais enxutas que efetivamente tem trazido também uma linha de competitividade para o mercado. Eu biografei em uma das nossas edições, que às terças-feiras tem o programa Biografias, o querido Rui Chiozawa, presidente do Great Place to Work. E ele disse o seguinte, olha, nós estamos fazendo um projeto aqui de redução de custos. Então, primeiro, obviamente, é reduzir o dia-a-dia, enfim, alguma linha de custos. Uma segunda linha, a terceira linha é o espaço físico. Ou seja, se precisar, devolvemos o prédio onde a nossa estrutura está localizada. A quarta vai ser redução de pessoas. Ou seja, então, achei uma coisa maravilhosa, brilhante, muito consciente. Sem prédio nós estamos vivendo. Está aqui esse momento para comprovar, mas sem pessoas a gente não vive. Então, para o empresário hoje, o lado imobiliário, a estrutura física imobiliária, é um ponto para ele repensar? Com certeza é. É que, geralmente, o custo de uma empresa, aqui posso falar sem qualquer viés, olhando nenhum segmento, é que o maior custo de uma empresa é o custo de pessoal. Ainda mais quando a gente fala dos custos tributários que incidem. Você paga praticamente 100% a mais dados os custos tributários do Brasil. Mas, tirando esse ponto de análise de pessoal que você já falou bem, 100 pessoas, qualquer negócio não se sustenta, eu acho que a pandemia trouxe uma nova reflexão não só para os empresários, mas para o mundo inteiro. como você consegue ficar no mesmo espaço na sua casa com os cônjuges, os filhos estudando online, outras pessoas eventualmente que moram no mesmo local. É um período de adaptação, nada é fácil, mas as pessoas estão mostrando que isso é factível. E quando você torna isso de modo mais escalável para uma empresa que tem milhares de pessoas e gasta um grande valor com o aluguel do imóvel, ou se o imóvel próprio tem todas as despesas de energia, de segurança e tudo mais, e da própria aquisição do imóvel, que é um dinheiro importante que a empresa dispende, eu acho que deve ter uma mudança significativa. Já tem várias empresas como XP, Google, Facebook, etc., que já tem um olhar mais digital, são empresas mais modernas, mais inseridas nesse contexto e que já divulgaram que até o final do ano estarão em home office e provavelmente devem tornar isso algo vitalício. Lógico que tem a ver também não só com custo financeiro, quando você põe custo de deslocamento das pessoas, a própria sanidade das pessoas de ficarem no trânsito várias horas ao longo do dia, quando a gente fala de uma cidade como São Paulo ou outras cidades grandes, questão de segurança, questão de estar mais próximo da família, que eu acho que nós temos uma reflexão diferente agora também com toda essa história da pandemia de o que você valoriza. Lógico, tudo é importante, dinheiro é importante, trabalho é importante, mas eu diria que a família 100% das vezes vai ganhar, deveria ser mais importante. Então, a nova dinâmica vai vir, eu não sei qual a amplitude dela, qual o percentual das empresas que vão aderir, mas eu concordo com o que o Rui falou da importância das pessoas, também concordo com esse ponto de revisão de gastos, principalmente no que tange a imóveis, a estrutura física e o próprio deslocamento das pessoas também, que é um ponto importante no Brasil. Perfeito, Luciano, até porque também, obviamente que o amanhã a gente está tentando avaliar como será, mas uma estrutura física que hoje comporta, vamos pegar um número hipotético, 3 mil colaboradores, ela não vai comportar mais 3 mil colaboradores, porque existem algumas exigências de distanciamento, enfim, então tudo isso tem que ser repensado mesmo e efetivamente aquele que vai ter o home office, que vai ter meio período, ele tem que repensar como produzir, como ganhar, uma nova profissão, uma nova carreira, um novo cliente nesse tempo árduo. Só de você evitar hoje de 3 a 4 horas de trânsito entre o ir trabalhar e o retornar para casa, isso já é um período de produção, obviamente que a gente vai estar em casa, mas a produção tem que aproveitar esse período para produzir, para trazer mais dinheiro, para produzir mais, enfim, para multiplicar o seu ganho. Luciano, uma preocupação muito grande, agora estou falando um pouco comigo, que eu tenho uma filha que está estudando fora, dívidas em dólar, quem está pagando em dólar, então o que alerta tem que ter nesse momento? Realmente, a gente ouve, isso há muito tempo, desde que economia, economia, a gente tem vários especialistas falando e prevendo qual vai ser a taxa do dólar em relação ao real em cada ano, não é algo que está na gestão de ninguém, nem da pessoa mais inteligente, com o modelo matemático mais sofisticado, porque nós vimos que depende de uma série de fatores, de variáveis que não estão na nossa mão, uma guerra do petróleo, uma guerra realmente entre países, entre religiões, toda a questão de saúde que a gente está vivendo. E que eu diria para quem tem dívida em dólar, você deveria compor esse pagamento em dólar com investimento em dólar e não trazer isso para reais, porque realmente se você compra o dólar agora a seis reais, próximo a isso, fica muito caro, mas pensa que se você faz investimento em dólar, mil dólares sempre serão mil dólares. Então, o certo é você ter uma conta lá fora e é lógico, tem que se avaliar qual o tamanho do montante que você vai ter ao longo do tempo lá, porque tem custos para ter uma conta, então se faz sentido você ter uma conta lá fora ou você só mandar o dinheiro de tempos em tempos investir, tudo isso de forma legal, declarado no Banco Central, declarado no seu imposto de renda, é totalmente um processo super lícito e declarado e dinheiro proveniente de atividades lícitas e aí quando você faz essa remessa, por exemplo, no tempo, lógico, você tem tua renda aqui em reais, então se você está mandando a seis, está te valendo, mas se você manda sempre esse volume, você concorda que você vai fazer uma cotação média? Hoje é seis, amanhã é sete, depois é cinco, depois é quatro, lógico que todo mundo preferia ter mandado feito investimento em dólar quando era um a vinte anos atrás, mas se não aconteceu, não tem o que você fazer, se você tem essa dívida, eu mandaria de forma consistente para ter uma cotação média, você vai ter investimento lá a mil dólares que a dívida dela vai ser mil dólares e acabou, você está fazendo ou apagando aqui. De novo, no primeiro momento parece ser algo fora da nossa realidade, mas cada vez mais eu tenho falado para os clientes, para as pessoas, que a pergunta que eu faço é qual é a moeda forte do mundo? Definitivamente não é o real. Qual é a economia forte do mundo? Definitivamente não é o Brasil. E qual é o sistema político mais robusto? Também definitivamente não é o nosso. Então, lógico que não é para todo mundo, mas de acordo com um certo patrimônio e não precisa ser milionário, você deveria começar a investir em ativos no exterior, em dólar que é uma moeda forte e o volume pode ser pequeno, lógico que tem que se olhar o custo de ter isso, declarar tudo isso no seu imposto de renda e você ter uma parte do seu patrimônio protegido em dólar. Você vai fugir da inflação do Brasil que é maior que a americana, você vai fugir dos riscos políticos, econômicos e tudo mais do Brasil. Embora você more aqui e gere renda aqui, uma parte do seu patrimônio vai estar protegida em dólar. Mas, de novo, não para você resgatar aqui muitas vezes, mas para você pagar despesas de estudo como a da sua filha lá fora. Ótimo, vias legais, excelente, bela dica. Lucero, também aquele que está com o valor disponível hoje em conta, na mão, para aplicação, você sugere uma aplicação em período mais curto, de médio prazo, de longo prazo, justamente em função da questão quando eu vou precisar e se eu vou precisar desse dinheiro. Sim. A primeira resposta que tem que ser para quando eu preciso desse dinheiro, dada a necessidade imediata e redução de faturamento das pessoas e das empresas, eu recomendo que você aumente a sua capacidade de reserva de emergência ou de paz, como preferir. Eu prefiro o paz, que dá uma mensagem positiva. Eu diria que se você tem a capacidade de aumentar a sua reserva de paz para um ano, para dois anos de tranquilidade das suas despesas que vão acontecer, não tem como fugir, eu colocaria o dinheiro em renda fixa, por mais que te doa no coração de ter uma rentabilidade mais atrofiada, mas você vai ter uma conservadoria maior. Agora, se você não dispõe desse dinheiro para uma necessidade de curto prazo, você já tem a sua reserva de paz feita, e esse é um dinheiro que está tranquilo, eu posso botar ele para longo prazo, eu posso botar ele para cinco anos, para dez anos, aí existem boas oportunidades de renda variável, tem fundos de ações, tem próprias ações, tem fundo imobiliário, tem outros tipos de fundo multimedial, mercado, você tem produtos mais agressivos e mais voláteis, que se você tem estômago e coração para aguentar, não vai ficar olhando todo dia para o mercado e tendo um problema de saúde a cada vez que você olhar para um horizonte de no mínimo cinco anos, eu diria que tenha boas oportunidades, mas em contrapartida, para a maioria ou para quase 100% da população brasileira, eu sugiro renda fixa, não é poupança renda fixa, hoje a poupança ela gera rentabilidade negativa quando se desconta a inflação, então é você olhar um CDB de um que é emitido por um banco, lógico que você tem que saber que banco que está emitindo, você colocar em LCA e LCI, que são títulos lastreados em imóveis e produção agrícola, que também são produtos conservadores, que tem fundo garantido pelo governo até o certo limite, tem que ver quem que é o emissor deste produto, e também fundos de renda fixa, sempre é importante ver nos fundos qual a taxa de administração cobrada, porque se ela for muito alta e de 0,6 para cima ao ano, ela vai consumir toda a sua rentabilidade. Perfeito, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa linha de fundos imobiliários, porque também é uma terminologia que vem ganhando espaço no mercado e também já emendando nessa resposta a linha das ações, de uns anos para cá o mercado de ações vai ficando cada vez mais acessível. A gente fala, olha, não precisa ter grande capital, com 100 reais, com 150, você começa, 500 reais, você começa a conhecer o mercado, aplicar tal, tal. Hoje, não é hora de mexer com isso? Então, eu diria o seguinte, para quem nunca teve contato com o mercado de renda variável, com ações, por exemplo, multimercado e fundo imobiliário, não é hora de entrar. A pessoa não conhece nada, nunca passou pela experiência de perder 50% do patrimônio, 70% do patrimônio, então eu diria que não é hora de entrar. Agora, para aquele que já tem alguma experiência, já tem 10% do meu patrimônio e tem renda variável, eu quero aumentar para 15%, eu quero aumentar para 20%. Se você fizer isso de maneira racional, com a ajuda de um profissional, buscando oportunidades que com certeza existem, acho que pode ser uma boa. Por que que existem? Porque não é porque a empresa teve a sua ação derretida em 50% na bolsa, que ela deixou de ser uma boa empresa. Então, o mercado de acionário é um mercado de longo prazo, você tem que fazer sua análise voltada para o longo prazo, você tem que ter estômago voltado para o longo prazo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, quando você pega o Itaúsa, que representa a road do Itaú, baita empresa, eu trabalhei no Itaú grande parte da minha vida, baita empresa, baita grupo, as ações caíram também em algum momento, bastante, mas caiu por riscos do Itaú ou caíram por riscos sistêmicos, que estava tudo caindo ao redor do sistema financeiro também. Então, a minha visão é que caíram pelo risco sistêmico, não pelo risco Itaú, que é uma road insólida. Agora, no momento de incerteza, aumentaram a cobertura de perdas com inadimplência. Então, tem uma baita gestão e um resultado ao longo do tempo contínuo de lucro, rentabilidade e risco. Então, é isso que eu falo, quando você vai analisar uma ação de uma empresa, você tem que saber que você não está analisando o momento. Lógico, você pode escolher o momento para comprar, ah, está barato, está caro, tem vários indicadores que os especialistas analisam. Mas você analisar uma empresa, uma Coca-Cola, uma Itaúsa, uma Disney, você não está analisando o momento, você está analisando a vida dessa empresa passada e a vida futura. Então, isso é importante. Com relação ao fundo imobiliário, Elias, eu diria que foi uma grande moda em 2019, uma moda legal, positiva, porque ela trouxe para o mercado muita gente que gosta de imóvel, de tijolo mesmo, e como a gente passa por uma desvalorização dos imóveis, uma dificuldade de aluguel, uma redução da rentabilidade dos aluguéis, alguns clientes, eles gostaram de conhecer o fundo imobiliário que nada mais é do que um gestor profissional que ele faz a administração de uma série de imóveis e aí, no caso, mais voltadas, eu diria que 100% voltadas para fundo comercial. Então, são galpões, são shopping center, são escritórios comerciais, esse gestor, ele é especialista nisso, ele faz a gestão disso, ele aluga esses imóveis e aí, o aluguel desses imóveis vem uma parte para você que é cotista de um percentual deste fundo. Além disso, você tem a própria valorização do papel, como um fundo qualquer. Algumas empresas estão deixando de pagar aluguel, renegociando seus aluguéis em empresas grandes pela falta de faturamento, pelo grande embrólio que a gente está vivendo. Então, esses fundos imobiliários, primeiro, tornaram-se muito mais arriscados, começaram a ter rentabilidade negativa porque não estão recebendo aluguéis, então não tem o que distribuir para os seus cotistas e continuam com as despesas. As despesas de manutenção do imóvel continuam. Então, eu diria que passou-se nessa fase tranquila de ganhar dinheiro com o fundo imobiliário, até janeiro mais ou menos, agora é uma fase complexa. Não quer dizer que você não possa entrar, mas de novo, se você já conhece, se for um fundo comprovadamente que está passando por essa situação com todos os imóveis alugados, sem renegociação de contrato, e essas são informações que você consegue descobrir no mercado. Mas, de novo, eu não indicaria fundo imobiliário agora para quem não conhece e nunca teve contato. Luciano, há uma previsão, eu sei que tudo agora é muito indefinido, mas há uma previsão de uma retomada, ou pelo menos que o carro volte para a estrada, para a gente retomar ainda, vamos voltar ao carro na marcha para engatar a primeira marcha antes de deslanchar, tem uma retomada do sistema financeiro, do sistema econômico do país dentro da avaliação dos consultores? Uma retomada gradual vai demorar pelo menos seis meses, então eu diria que esse ano é um ano realmente de desafios, de tentar sobreviver, as empresas sobreviverem, as pessoas conseguirem sobreviver e ter suas necessidades básicas atendidas, mas se tudo correr conforme se prevê, o ano que vem começa uma retomada gradual, para o segundo semestre do ano que vem dar uma bicada para cima, então a situação é bem desafiadora, bem grave, realmente, acho que a ideia aqui não é ficar falando de flores, mas realmente ninguém tem certeza de nada, tudo vai depender de quando a vacina vai estar pronta, quando vai chegar ao Brasil e ao resto do mundo, previsão disso aconteça só o ano que vem, então não tem como você voltar a uma atividade econômica normal, por mais que as pessoas comecem a transitar pelas ruas, aos seus trabalhos, o consumo é feito de confiança, basicamente, você só consome se você tem confiança que você vai receber, que você vai ter renda, então eu sou o contrário a vamos então liberar todo mundo para trabalhar e para sair na rua e fazer, porque em condições normais as pessoas não vão consumir, poucas pessoas vão voltar a sentar num restaurante como era antes, vamos consumir aqui, comer fora de casa porque está seguro do ponto de vista de saúde e porque eu tenho dinheiro sobrando que eu sei que eu vou receber, eu diria que ninguém sabe que vai ter uma renda garantida daqui para frente até não sei quando, então a crise de confiança é a principal crise que acontece, quando teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, foi a crise de confiança, a crise de credibilidade, aí começou a quebradeira das hipotecas americanas, eu diria que agora é mais grave, é uma crise de saúde global e uma crise de confiança e uma crise de consumo de geração de renda, é algo pior que engloba algumas variáveis, então assim, não vejo, acho que todo mundo vai ter que ter bastante paciência, se reinventar, como gerar renda de casa, de forma digital, acho que as pessoas já estão fazendo isso na sua maioria, dentro do que é possível, lógico, tem algumas profissões que não é possível, mas é hora de a gente se reinventar porque o prognóstico de curto prazo não existe. Perfeito, então você foi cirúrgico nessa linha da crise da confiança, e eu só lembro que essa é uma crise que nós estamos vivendo já desde, um pouco antes de meados dos anos, de meados dos anos 2010, então, ou seja, 2013, 2014, para cá, nós estamos vivendo, enfim, então estávamos tentando sair de uma crise interna quando veio essa crise, então para nós, efetivamente, para o país é uma situação mais complicada. Luciano, queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha aqui no Especial Saúde, hoje no Saúde Financeira, e também nos contatos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Diria aqui que quem não começou a fazer seu planejamento financeiro não tem, acha que vai ter uma descoberta negativa quando fizer isso, então foge desse assunto, deixa para depois, como a gente falou no início, o próprio Elias falou, quanto mais tarde o prejuízo é pior, ainda tem tempo de recuperar, ainda que sejam aos pouquinhos, sem grandes reviravoltos. Então, aproveite agora esse fim de semana, ou esse feriado que foi criado agora, tente conversar em casa, se você tem com quem conversar, ou se você é sozinho, busque fazer seu exercício financeiro, como eu citei no começo da conversa, é importante para você ver onde você está e para o pior que seja a notícia, saber que tem um horizonte para corrigir. E aí eu quero agradecer o público pela audiência, Elias, te agradecer muito pelo convite, foi muito legal a conversa. E aí com relação aos contatos, eu tenho presença em todas as redes sociais, então, o meu nome é Luciano Weichenberg, não ajuda muito, mas é meu nome, eu tenho conteúdo no Facebook, Instagram, LinkedIn, semanalmente, três, quatro vezes por semana, eu escrevo artigo, faço muitos vídeos didáticos, que é legal para compartilhar esse conteúdo com quem tem interesse, e lá vocês vão poder ficar com as lives que eu vou fazer, as palestras que eu vou fazer quando a gente voltar, curso, etc. Tem meu e-mail de contato também, meu telefone, meus próprios, minhas próprias redes sociais, e eu fico à disposição para quem quiser bater um papo comigo, sem compromisso, eu diria, só uma frase para encerrar, toda a família ou toda a pessoa deveria ter três profissionais de confiança ao seu redor, um médico da família, um consultor financeiro e um advogado. Muito, olha Luciano, que delícia de papo, muito obrigado, obrigado por dispor do seu tempo, para ajudar pessoas, eu acho que é isso que você fez aqui, e tem feito efetivamente, mas hoje você fez de coração, aceitou nosso convite aqui, por meio do querido amigo também, o Ricardo Sertion, então obrigado por tudo, muito rica a nossa conversa, parabéns pelo seu trabalho, e tenho certeza assim, que o pessoal vai recorrer ao teu conhecimento, para ajudar a aliviar um pouquinho o peso, o peso dessa carga do momento aí, muito obrigado Luciano. Obrigado você Elias, até mais pessoal, foi um prazer. Até esse então, o nosso querido convidado, Luciano Weichenberg, ele que é consultor de planejamento financeiro, pessoal e palestrante, aqui no Especial Saúde, o Especial Saúde Financeira hoje. Obrigado pela sua companhia, tchau pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho